Finalidade era ficar em casa, pra me falar MG tá o bicho E eu brotei só pra ver a safada, fazendo isso Cu bucê, cu bucê, cu bucê, cu bucê, cu bucê, cu bucê, cu bucê Então ela arrasta, na quadra, ela arrasta Na MG ela arrasta, na quadra, safada Outro e ela arrasta, na quadra, ela arrasta Na MG ela arrasta, na quadra, safada Esses são os meninos que as meninas gostam, caralho Vai arrasta a chota, vai arrasta a chota Esses são os meninos que as meninas gostam Vai arrasta a chota, vai arrasta a chota Esses são os meninos que as meninas gostam Finalidade era ficar em casa, pra me falar MG tá o bicho E eu brotei só pra ver a safada, fazendo isso Cu bucê, 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 cu bucê É arrasta, na MG ela arrasta, na quadra, safada Esses são os meninos que as meninas gostam, caralho Vai arrasta a chota, vai arrasta a chota Esses são os meninos que as meninas gostam, caralho Vai arrasta a chota, vai arrasta a chota Esses são os meninos que as meninas gostam Vai arrasta a chota, vai arrasta a chota